Música 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 Eu tive uma dor Amor, amor, amor Daqueles que matam O sabor de sabade Mereza, amor Tem coisas que a gente ama de assim Mas você não terá ser Tanta dor Que bonito demais Mas eu estou sozinho Foto vivo de amor E hoje estou tão só Eu tive uma caixão, meu irmão Eu vou fazer homenagem ao cara Que me criou no som Meu tio de banco Meu professor Que eu muito considero como é meu pai Te amo tio De banco do palmeirinho Onde eu comecei tudo, velho Vamos dançar Sala na cima Eu vou fazer homenagem ao meu pai Não sei a pena Que eu sei E que eu Estava fora de mim Um boquitinho de você